Notícia muito positiva para você que é aposentado, pensionista ou que recebe qualquer benefício da Previdência Social. O Instituto Nacional do Seguro Social, em conjunto com o governo, aprovam a liberação imediata de novos valores bilionários para quem é beneficiário da Previdência. E esse pagamento vai estar sendo disponibilizado agora durante o mês de dezembro de 2023. Presta muita atenção porque nós temos aqui mais de 2 bilhões de reais que vão ser liberados e distribuídos entre mais de 130 mil aposentados e pensionistas espalhados por todos os estados do Brasil. E é claro que você que está me acompanhando vai poder ter direito, talvez tenha direito de receber esta bolada na conta também. Então, como eu falei, são mais de 2 bilhões de reais que vão ser distribuídos entre esses mais de 130 mil aposentados e pensionistas. Lembrando que muitos desses 130 mil aposentados vão poder receber pagamentos de até 79 mil reais. Mas que pagamento é esse? Por que o INSS liberou? E quem vai ter direito de receber? Quem são esses 133 mil sortudos aposentados e pensionistas que vão estar recebendo esta bolada na sua conta ainda em dezembro de 2023? Presta muita atenção que falaremos sobre este assunto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda também, minha amiga, para mais um Boletim Informativo. Uma notícia especial demais. Governo Lula aprova a liberação de bolada imediata na conta dos aposentados. E nós vamos acompanhar como você, aposentado, faz para receber. O que você precisa fazer para também receber esta bolada e estar incluso nesta lista de mais de 133 mil beneficiários que vão estar recebendo. Também trago uma outra informação muito importante, muito especial. Essa, principalmente para quem é beneficiário do INSS e que tenha empréstimos consignados contratados. Essa notícia é muito importante e saiu direto do Conselho Nacional de Previdência Social. Ou seja, informações oficiais direto de Brasília para você aposentado que tem empréstimo consignado contratado. Mas que notícia boa é essa? Presta muita atenção. Falaremos sobre todos esses assuntos aqui no Boletim Informativo de hoje. Então, já quero pedir aqui a participação de vocês. Quero fazer dois convites antes de qualquer coisa. O primeiro é que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Fazendo isso, você recebe notícias do INSS todos os dias aqui comigo de graça, tá? Então, já se inscreva agora mesmo. E o segundo convite que eu quero fazer aqui é para você participar do nosso Boletim Informativo. Deixando aí o seu nome e o nome da cidade de onde você está me acompanhando neste momento. Lá no final do vídeo, então, eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. Minha gente, vamos começar então com as informações. Aposentados e pensionistas do INSS recebem valor extra confirmado. O Conselho da Justiça Federal liberou agora mais de 2 bilhões de reais que vão beneficiar mais de 133 mil aposentados e pensionistas do INSS em todo o Brasil. Vamos acompanhar aqui essa informação. Vai ser a primeira notícia que a gente vai acompanhar no Boletim Informativo de hoje. E depois eu vou trazer também essa notícia muito positiva para os beneficiários que têm empréstimos consignados contratados neste ano, tá? Presta atenção e põe na tela aí, editor. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social têm uma notícia positiva neste mês. A liberação de um valor extra em suas contas, fruto de uma decisão do Conselho da Justiça Federal. A quantia de 2,1 bilhões de reais foi destinada para quitar dívidas judiciais do governo federal com beneficiários do INSS, trazendo alívio financeiro para muitos e talvez você possa receber também. Esse montante, pessoal, será direcionado ao pagamento de 133.515 beneficiários em todo o Brasil que venceram 103.747 processos de concessão ou revisão do benefício. Importante ressaltar, como eu falei, que esses processos têm um valor de até 60 salários mínimos, equivalente a R$ 79.200 neste ano de 2023. Ou seja, temos aposentados, temos pensionistas que vão estar recebendo praticamente R$ 80.000 deste pagamento nas suas contas. A projeção, então, minha gente, é que, como a gente é com milhares de beneficiários, de aposentados e pensionistas, sejam beneficiados com esse novo aporte financeiro programado para pagamentos ao longo do ano de 2023. Também vai pegar um pouquinho de 2024. Entretanto, é necessário destacar que o cronograma de pagamento varia de acordo com os valores e processos individuais, tá, pessoal? Então, cada caso é um caso diferente. Então, você vai receber em alguma data, outro aposentado vai receber em outra data, vai depender muito dos valores que você vai receber e também do seu processo individual. Mas como é que você faz para consultar, então, o valor extra e poder se cadastrar no aplicativo Meu INSS? Então, para você que é aposentado, para você que é pensionista, que deseja verificar o valor que vai cair na sua conta através desse pagamento, é essencial entender o processo de consulta e o cadastramento no aplicativo Meu INSS. Vamos aprender aqui, então, como que você pode consultar este valor. Põe na tela, editor. Consulta do valor extra. O beneficiário pode verificar o valor extra diretamente em sua conta bancária, conferindo o extrato de pagamento disponibilizado pelo banco. Caso haja dúvidas ou a necessidade de informações mais detalhadas, é recomendável entrar em contato com a agência bancária responsável. E cadastramento no app Meu INSS para facilitar o acesso às informações e serviços do INSS, os aposentados e pensionistas podem se cadastrar no aplicativo aí no seu celular. Basta você baixar o aplicativo Meu INSS. Então, você vai acessar a loja de aplicativos aí do seu celular e busque por Meu INSS. Vai selecionar o primeiro dispositivo apresentado e aí você vai iniciar o processo de instalação. Somente através aí do Meu INSS você consegue verificar muitas informações sobre seus pagamentos previdenciários e, inclusive, também consultar aí se você tem direito a este valor extra que estamos comentando aqui e qual que é o valor e qual que é a data que vai cair na sua conta. Tá bom, aposentado? Qualquer dúvida, meu amigo, que você tiver aí, pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando todos vocês na medida do possível. Tá ok? Vamos, então, passando para a segunda informação do nosso boletim informativo de hoje. Aposentados e pensionistas do INSS também recebe uma notícia boa em relação a empréstimos consignados. A Previdência Social está discutindo, mais uma vez, redução dos juros dos empréstimos do Instituto Nacional do Seguro Social. Como eu falei para vocês, foi anunciado através do Conselho Nacional de Previdência Social que define as taxas de juros, né? Eles estão fazendo mais uma reunião nesta semana para tratar da nova redução. Vamos ver como que vai ficar o empréstimo consignado dos aposentados a partir desta nova reunião. Põe na tela aí, editor. Os juros do crédito consignado do INSS podem ter uma nova queda desde a última segunda-feira, dia 27. O Conselho Nacional de Previdência Social, que define as taxas, se reunirá para tratar da nova redução. A possibilidade de queda havia sido mencionada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, na última quarta-feira, lá do dia 22. Os juros consignados atualmente estão em 1,84% ao mês para o empréstimo pessoal. O crédito consignado é um empréstimo descontado direto do benefício previdenciário. As taxas e as demais regras são controladas pelo próprio CNPS. Então, além do empréstimo pessoal consignado, nós temos também o cartão de crédito consignado e o cartão benefício, cujas taxas estão em 2,73% ao mês. O banco ou a instituição financeira que opera a linha pode cobrar uma taxa menor, nunca maior, nunca excedente a essa quantia, a esse valor. Então, os empréstimos consignados não podem passar de 1,84% ao mês para quem é aposentado e para quem é pensionista. Então, vamos acompanhar, porque em nota oficial, a própria federação disse que o Ministério da Previdência está indo em direção oposta ao Ministério da Fazenda, que seria o Ministério da Economia, que tem adotado medidas econômicas para a melhoria do ambiente de crédito. Então, olha só o que aconteceu. Abre aspas. Numa direção oposta, o Ministério da Previdência, sem envolver o Ministério da Fazenda, insiste em diminuir de forma artificial e arbitrária o teto de juros do consignado do INSS, sem levar em conta qualquer critério técnico e a estrutura de custos. Fecha aspas. Desnota da instituição. Então, segundo a FEBRABAN, o volume médio de concessão por mês teve uma queda de mais de 20% desde março de 2023 sobre os empréstimos consignados. Mas, o que nós estamos conseguindo entender aqui é que a Previdência Social não está nem aí para a nota que foi divulgada pela FEBRABAN. Nós temos aqui que, em entrevista ao próprio ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele falou que os juros do consignado vão cair sempre que houver redução na taxa de juros da economia, que é a Selic, que hoje está em 12,25% ao ano. E qual que são as projeções para 2024, pessoal? Já foi anunciado através do governo federal, já foi anunciado também através do presidente do próprio Banco Central, que a taxa Selic vai ser diminuída a partir de agora. Então, nós vamos ter aí uma redução constante da taxa Selic. O que significa que as taxas de juros dos empréstimos consignados para quem é aposentado, para quem é pensionista, também vão ser reduzidas até ano que vem, até 2025, até que parar de cair a taxa Selic. Então, é uma notícia muito importante. Nós já tivemos, nesse ano de 2023, três reduções nas taxas de juros dos empréstimos consignados do INSS, e isso acaba, querendo ou não, ajudando muitos beneficiários do Instituto a pagar aí um valor um pouco mais justo sobre esses empréstimos. Isso é, com certeza, uma notícia muito positiva. Agora, para finalizar, eu quero que você, que participou aqui da nossa live, comente aqui se você tem empréstimo consignado e qual que é a taxa de juros mensal que você paga nesse seu empréstimo, tá? Participa aqui nos comentários, deixa aí se você tem empréstimo consignado contratado e qual que é o valor que você está pagando, né? Qual que é a taxa de juros que você paga por mês. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou mandar um abraço para o pessoal que participou. O abraço de hoje vai para o Davi Pires, de Niterói, Francisco Brito, do Rio de Janeiro, Cirlei Silva, de Parober, Rio Grande do Sul, e um abraço também para a Sônia Rosa, de São Gonçalo. Ela deixou aqui São Gonçalo. Se não me engano, São Gonçalo também é no Rio de Janeiro, né? Um abraço aí a todo o povo carioca. Obrigado pelo carinho de vocês todos os dias aqui no nosso canal. E agora eu me despeço de vocês. Claro, daqui a pouquinho nós voltaremos ao ar mais uma vez com mais informações. Então, presta atenção e fica ligado aqui no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês. Um beijo e tchau, tchau.